Mais um grande jogo, vigésima segunda rodada, a primeira fase tá chegando ao seu final, tem confronto importante, São Lourenço e Cascavel. Ah, sopra o tio, tá valendo, começa o jogo, tem São Lourenço e Cascavel pra você ligado aqui na LNF TV. E o vencedor aqui pelo Cascavel, pancada já de perna esquerda, essa bola passou perto Abra a cobrança ali, Lolato, bola tocada pelo meio, olha o chute, a bola vai entrando, gol do São Lourenço! O Léo se comemora, mas o chefe, eu acho que foi ele que mandou essa bola pro fundo do gol, pra você de novo do replay, bola tocada pelo meio, sei não se essa bola não pegou por último ali no chefe, mas foi do Leozinho, a bola pegou, desviou do chefe, mas vamos dar o crédito pro Leozinho, manda a bola pro... Serjão, saiu jogando bem, desce o São Lourenço, boa bola, pela ponta, o chute pro gol na trave! Que pancara do Leozinho, bola volta, Claudinho adiantou demais, acabou saindo. Claudinho, boa marcação do Vitor, não conseguiu se aproveitar o Vitinho, Claudinho carregou o pé direito, bateu pro gol de Fante! O João Guilherme, tá ligado aqui com a gente, tá lá em Cascavel, fez uma maldade com a gente, um pouquinho eu falo, olha a chegada do chute pro gol! Beijo do Norroza, tá ligadinho aqui na nossa transmissão. Olha o Maicon, busca o corredor, levou pra linha de fundo, chute cruzado bem. Paulo Felipe tá por ali, ó, tá de costas, nas costas da marcação. Bola pancada pro gol, que paulada! Vai repor a bola em jogo, lançamento sozinho, Catata pro meio, pra fora! Faz o trabalho de pivô, recomeça com Catata, sai jogando aqui com o Lolato, tentou a bola pelo meio, o Leozinho não teve domínio. Jogo finalizado no primeiro tempo em São Lourenço do Oeste, o time da casa vai vencendo! 1 para o São Lourenço, 0 para o Cascavel, os jogadores começam a deixar a quadra neste momento. Nós vamos ouvir os personagens. Autoriza o árbitro, rola a bola, começa o jogo e bora lá que tá valendo! Segundo tempo de São Lourenço, 1-0 para a equipe do Cascavel. Olha o Paulo Felipe já dando o combate, chega bem a marcação. Tá aí o Fabinho. Boa revolução, Fabinho dominou o pé esquerdo, bateu pro gol! Pega bem de infante! Fecha o ângulo, salva o Cascavel! Pega pelo meio, ajeita, pé direito, descola o passe, faz o giro, Carlão. Que bolão, abertura o meio, chute pro gol! Pega, Serjão! Recomeça com o Maicon. Vai balançar, cortou, perna esquerda, lindo lance! Bom passe, abertura pelo meio, chute pro gol, pra fora! Ali pela ala, sustenta bem a posição. Recomeça a jogada, busca o toque à frente. Girou Darici, bateu pro gol de infante! Com a perna direita, correndo. Fernandes tira a marcação! Se safa aqui pro São Lourenço, que no contra-ataque vai buscar o segundo gol. Boa bola, abertura o chute pro gol de infante! Esquerda. Marcação em cima, ela é pancada pro gol. Dessa vez acabou errando o Luquinhas. O árbitro vai parar, vai chamar a atenção ali do banco do São Lourenço. Não, do... De frente! Amarelo pro defante. É o Carlão. Carlão ameaça. Solta o passe na direita, Luquinhas. Tem o Hernandes pelo meio, passa o Bandinho na esquerda. Bateu pro gol na trave! E o Bandinho não consegue colocar pra dentro! Um pouquinho de passe, movimento, mexe a defesa. E aí faz essa bola chegar no pivô com qualidade. Olha que jogada do Vitor Sérgio! O defante. Insiste, tenta martelar. Vitinho bateu pro gol pra fora! Cruzado em cima da marcação, Catata, acelera. Gorge a falta, marcada. Ficou na bronca do Peru. Sheffield. Mas o passe lá na ponta. Tenta a jogada, escapa da marcação. Claro e o perniz, ele bateu pro gol, Sérgio! Gol! Pra gente ficar atento aí, esses camisaquinhos do Cascavel. Olha a bola, tocar pelo meio, chute pro gol! 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 Gol do Cascavel! Michael! Sandrinho acabou de falar, pra todo mundo ficar atento. Só quem não ficou atento foi a defesa do São Lourenço. Ele se movimentou, livre de perna e esquerda, um tampa nela! Manda a bola profunda no gol! Um para o São Lourenço, um para o Cascavel. Os dois goleiros trabalhando muito bem nesse segundo tempo, né? Tanto o Sérgio... Olha o Sheffield bateu pro gol, Sérgio! Autorizado. Carlão, passa. Lá vem na pancada, é o Michael, ajeitou, recebeu de volta, bateu cruzado, Sérgio. O Cascavel não só equilibrou o jogo no segundo tempo, como criou muito mais e chegou muito mais. Olha o pé direitinho. Chegou mais no primeiro. Quadra não, descolou, passa, abertura na direita. É o Michael, cortou o pé na esquerda. Tenta o drible, ainda ele. Lindo lance, bateu pro gol, Sérgio! Gol! Mais um lateral. Ih, rapaz, cartão para o Fabinho. Pé em pé, vai tentando furar o bloqueio, Catata. Oito segundos, tem que chutar no gol. Bateu em cima na baracação e agora não tem goleiro. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! 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 do Cascavel! Hernandes! Em cima da hora! Sérgio falou, olha o empate não é de mau resultado, mas aí o São Lourenço buscou o gol da vitória. Saiu jogando errado e o Hernandes não perdoa. Passa o gol vazio, o Hernandes bateu e fez o gol com uma ducha de água fria no São Lourenço. O São Lourenço fez um ótimo primeiro tempo, segundo tempo o Cascavel cresceu, equilibrou as ações do jogo. Eu acho que o resultado mais justo pra esse jogo seria o empate do São Lourenço, pelo que fez principalmente no primeiro tempo.